Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha, cada dia brilha, só para te adorar. E fazer Seu nome grande, fazer Seu nome grande, e te ensinar o que é Cristo. E fazer Seu nome grande, e te ensinar o que é Cristo. Já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha, cada dia brilha, só para te adorar. Só para te adorar, e fazer Seu nome grande, e fazer Seu nome grande. Grande! 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 Grande!